Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da One Life Brasil. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Hoje eu trago a vara elétrica para refletores P64, nas cores preta e polígula. A vara elétrica tem 2 metros de comprimento, é fabricado em alumínio, com borboleta de fixação, 6 tomadas 2p mais 3 de 10 amperes e cabo PP 3x2,5, com tampa de fácil acesso para manutenção. Quer saber mais sobre esses e outros produtos? Acesse nosso site www.onlightbrasil.com.br, siga-nos nas redes sociais, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!